O Batalhão Búfalo Sul-Africano Esta foi a última parada de uma das unidades militares mais temidas em campo de batalha. Após 16 anos em frentes de combate, o Batalhão Búfalo Sul-Africano foi dissolvido por razões políticas. O fim dos búfalos representa não só o de uma unidade de elite, mas principalmente o de uma era de intervenção militar sul-africana em Angola. Tal como estes carros, os angolanos do 32 passarão à história como uma memória de um passado violento. Muitos dos seus efetivos eram originários do sul de Angola, apoiantes da FNLA de Olden Roberto, encorralados nas terras do fim do mundo pela UNITA e pelo MPLA. A África do Sul reuniu-os, treinou-os e armou-os numa unidade temível, que durante mais de uma década combateu o MPLA, a SWAP da Namíbia e a guerrilha do ANC. Não é a nossa livre vontade que nós viemos de Angola para nós virmos focar quem é o inimigo. Nós não tínhamos inimigo nesse lado aqui. Só que tínhamos aquela complicação de o outro negro tomar o poder com o outro negro que estava para entrar lá dentro de Angola. Quando o governo do ANC subiu ao poder na África do Sul, eles foram as primeiras cabeças a rolar. Com medo de regressar a Angola, centenas de búfalos vivem atualmente junto a uma mina de asbestos, numa base em degradação, que já foi um brinco de organização. Nestas condições, muitos tornam-se presa fácil de angariadores da sua experiência para conflitos tão distantes como o Iraque, Costa do Marfim ou golpes de Estado. Para quem acabou no lado errado da história, resta este recurso. Ou esperar por uma intervenção divina.